Olá, eu me chamo Marina Bernardi e eu quero te fazer uma pergunta pra você que é profissional da saúde. Você, assim como eu, gosta de ajudar pessoas na transformação da sua vida? Eu gostaria de te contar uma história no qual eu aprendi muito sobre transformar vidas. Teve um momento na minha vida que eu atendia muitos pacientes por dia e conforme um entrava na sala e outro saia e chegavam casos novos, eu pude fazer algumas observações incríveis e algumas delas eram que os pacientes chegavam com as mesmas queixas ou sintomas que eu tinha. E eu falava, uau, como pode acontecer isso? E teve um dos pacientes que me disse, eu estou sem energia, não sei se é depressão, mas me sinto muito cansada. E nesse exato momento, eu parei de olhar pro paciente e eu olhei o momento pra mim. E comecei a me questionar porque eu também estava assim, me sentindo exatamente desse jeito. E com isso, eu pude encontrar exatamente como guiar esse paciente para o que ela precisava. Então eu aprendi que, na verdade, nós atraímos pessoas que estão na mesma frequência que nós a todos os momentos. Seja como amigos ou como clientes ou como pacientes, são pessoas que se conectam com a gente por estarmos vibrando na mesma energia. Então eu gostaria de te falar hoje sobre três coisas muito importantes que você precisa saber na hora de atender o seu paciente. Todo profissional necessita curar-se das suas dores. Eu sempre falo que pra ajudar alguém, só passando pela mesma dor para entender o outro. E isso é fantástico, pois o poder da empatia aqui é muito maior. Mas ao mesmo tempo que você tem a sua dor, você precisa compreender e ficar em paz com isso, pra conseguir ajudar o outro. Caso contrário, você vai ficar sentindo aquela dor, apenas isso. Então faça terapias, busque ajuda, busque o autoconhecimento pra realmente se libertar do que ainda suga as suas energias. Para ajudar o outro, é necessário colocar-se no lugar do mesmo. Não existe outra maneira de ajudar o próximo, se não imaginando como está sendo para essa pessoa. É necessário realmente entender o contexto que ela vive, os seus condicionamentos, o que está fazendo ela adoecer. Só assim conseguimos encontrar respostas para a melhor saída. A autorresponsabilidade é de ambas as partes. Sempre, em todos os momentos, nós precisamos voltar a responsabilidade para o paciente. É ele que faz as suas transformações. É ele que muda a sua percepção. É ele que faz acontecer. O fato de você ser um profissional que está ajudando, não te faz responsável para que ele tenha resultados. Tem casos onde fazemos de tudo e mesmo assim não há como intervir no processo de cura. E tá tudo bem! Afinal, a natureza sempre sabe o que faz. Eu espero realmente ter te ajudado com esse vídeo. E se você quiser saber ainda mais, baixe o nosso e-book que fala de uma ferramenta poderosa para ajudar o seu paciente, onde reúne os princípios da Germânica Raikunde. Em tudo que eu faço, eu aplico esses princípios. Essa medicina mudou a minha vida e minha forma de atender. E eu te aconselho a conhecer ainda mais. Eu te vejo no próximo vídeo. E não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos esse vídeo. Pois ele pode ajudar alguém. Um grande abraço! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto